Bom dia pessoal, estou aqui na casa da Joseana, de Léo e Agatha, está aqui ela. Bom dia. Estamos fazendo essa visita hoje, mas Quitera está aqui, né Quitera? Bom dia pessoal, hoje vai ser um almoço especial que a gente está preparando e que a gente vai saborear junto com vocês, né? Caranguejo. Caranguejo, né? Está aqui. Estou mostrando o caranguejo e vamos mostrar aqui também. E está aqui parte dos ingredientes, né? Que a gente vai usar, que eu ainda vou dar uma limpada aqui. O camarão para fazer as abóboras morangas recheadas, o creme de leite, o queijo parmesão para a gente, queijo ralado, né? Para botar por cima depois que finalizar o prato. Aí está aqui as moranguinhas que a gente vai cortar, tipo, umas tampinhas que nem umas panelinhas, retirar a semente com uma colher menorzinha e todas as morangas e botar para cozinhar por oito minutos na água, né? Aí depois que tiver cozinhadinha o dente, a parte da moranga, aí é que a gente vai preparar o recheio passo a passo, a gente vai mostrando a vocês como é, né? Que vai pegar a cebola, o alho que já está aqui, o tomate, o quente que a gente já tem ali, mas não botei aqui ainda. Esse outro abóbora que eu trouxe, também, o tamanho dela é esse, gente. Vou cortar tipo formato de panelinha. Foi tudo do sítio, não foi, amor? Que eu ainda trouxe de lá. Aí por isso que eu estou falando para vocês, que é uma receita especial. Aí corta, retira a semente igual as moranguinhas que eu também vou fazer e vai ficar uma maravilha esse cardápio especial de hoje. Para nós aqui, cada um de vocês, né? Que está aí do outro lado. Especialmente para todos os nossos inscritos, seguidores e também para a Agatha, Joséana, Léo, né? E a Taninha, né? Que ela é conhecida como? Uma forma carinhosa que ela vai ser chamada é a Pequena Bandita. Aí também tem o colorado, né? Que vai acompanhar aqui, o tempero, o sal que a gente botar também no camarão e um pouquinho também nas morangas, né? É isso aí, pessoal. E a Fofa não está mais gente por aqui hoje porque a gente passou lá, mas ela não estava em casa, né, meu anjo? É assim, pessoal. Seria bom ela ir lá por aqui, né? Ela ligou logo cedo para nós, se a gente ia sair para algum lugar, mas a gente não tinha resolvido a ele. Quando resolvemos, a Fofa já tinha saído para outro lugar. Foi isso aí, pessoal. De outra família do meu esposo, outra irmã dele. Mas é assim mesmo, fica para outro dia, né? É isso aí, pessoal. Pois é, pessoal. E agora eu vou dar uma limpeza nos caranguejos, né, meu anjo? É assim, pessoal. E eu vou dar uma adiantada aqui nas coisas que precisa e depois a gente vai mostrando a vocês mais alguma coisa. E está convidada Miriam, Stéfana e Diego. Miriam gosta muito de caranguejo. Ela queria estar muito aqui em Maia Acata para comer do caranguejo. É, e a Miriam e o camarãozinho também, né, pessoal? Mas é especialmente para cada um de vocês que está aí do outro lado também, né? Nossos inscritos, seguidores. Mas vão saborear mesmo daí, né? Do outro lado, junto com a gente. Pois é, pessoal. Tenha um bom dia aí e depois a gente continua de novo, né, meu anjo? É assim. Pronto, pessoal. Estou aqui lavando os caranguejos agora, escovando os dentes dele. Ele está com os dentes meio sujos. E a gente tem que fazer a escovação nele para limpar bem direitinho, né, Acata? É. E a água está por aqui, gente. A água está aqui. Essa limpeza que o seu Chico está fazendo, escovando ali o caranguejo. Esse não é o caranguejo azul. Esse é o caranguejo sá da lama. Eu tirava muito quando eu morava no Riacho Doce. E hoje de manhã já fui lá comprar, né? E cada um de vocês está aí do outro lado. Quem já fez isso que o seu Chico está falando, em pegar o caranguejo na lama? Vai. Esse daqui eu não tirei na lama, mas já tirei muitos caranguejos na lama. Como esse aqui já está no ponto de ser consumido, bem grandão, olha. Entende aí, olha. Esse daqui já está no ponto já, muito grandão. Olha aqui. Entende aí o tamanho? É gigante. É uma delícia isso aqui, cozinhado no coco, cozinhado na água e sal. Não, isso mesmo já é uma delícia. E ele ensalpado é melhor ainda também, né, meu irmão? É, cada um usa do jeito que gosta. Eu agora estou lavando eles para... E ele tem até uma baibinha. Esse aqui é o espelhinho que ele tem. Pronto. Aí já está no ponto já de ser consumido. Vou passar para dentro mais a água, tá? Joséana, que tera, né? E outras delícia ali, que tem que ser prontas, né? E vai aprontar para a gente comer. E vocês estão convidados para vir se deliciar desses caranguejos depois dele prontinho. O cardápio hoje vai ser especial. Vai ser especial. Já estou com a boca cheia da água? Nossa. Pois é, pessoal, está aqui. E depois a gente vai mostrando aos poucos como é que ele vai ficar preparado assim, né, meu irmão? É sim, a trabalhada por aqui hoje vai ser boa. Vai ser boa. A gente está aqui organizando o nosso almoço especial de hoje. Muito bem, pessoal. Está aqui. E aí, Joséana? Eu estou aqui, só observando e esperando, né? Olha. Hoje vamos comer uma coisinha diferente, né, Álvia? Está esperando os caranguejos. Olha, caranguejos, pessoal. Está ali a critéria. Né? Vou passar até por aqui, cortando um pãozinho, que é parte também da nossa receita. Muito bem. Você já disse que está cortando com ele. Então, para mim, era a faca que estava cortando. Mas é ela que está cortando com ele. Eu estou aqui, pegando as dicas, né? Porque cozinha, viu? Cozinha muito bem, meu irmão. Meu Deus. Ah, pois eu vou agora dar uma mostrada para vocês aqui no caranguejo, né? Que já está ali no fogo, pessoal. Olha ali, ó. Tudo, ó. Já está ficando douradinho, ó. Bem vermelhinho, ó. Olha ali. Eu tenho agora, a água nem ferveu ainda, mas... Dei uma limpada nele geral, não foi, meu amor? Foi sim. E meu amor está aqui, ó. Na preparação aqui da... O camarão da nossa receita, falta tirar essas casquinhas dele, né? Que é para deixar tudinho assim limpinho. Que vai fazer parte do óleo da receita, do recheio das morangas, né? Muito bem, pessoal. Das morangas. Aí a gente vai para ali, agora que eu vou cortar as morangas para tirar essa... Muito bem. Aqui no fogo, daqui a pouco eu vou botar a reserva... É isso aí, pessoal. Quer que eu tire as cascas do camarão? Se você quiser, já vai a trinta. Muito bem. Só trabalhar, né? Graças a Deus, todo mundo aqui trabalha. Essa parte daqui, seu Chico. Tem que cortar assim... As morangas. Pega uma colher daquelas pequenradas, porque pode... Engraçando aqui, tudo mais. As morangas. As morangas. José Ana, está aqui? Está lavando o feijão. Muito bem. Fazendo um feijãozinho tropeiro. Ajudar, né, minha gente? É comer, tem que trabalhar também. Realmente, pessoal. Agora eu vou passar para o lado de cá, porque ela também já está aqui na receita dela aqui. O Chico está se virando em dois. Olha, pessoal, como é que tem que fazer? Cortar estilo panelinha, que vai servir de base da nossa receita, as minas morangas. Isso é... Vou colocar uma colherzinha assim pequena e vai remover essa parte da semente. E eu já vou aproveitar para fazer para aqui com elas. Em nome de Jesus. Aonde eu não sei, mas eu já aproveito. Amém! 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 Deus proveirá! Porque ainda foi de lá, pessoal, do sítio. Eu guardei minhas moranguinhas e hoje a gente disse que tal a gente fazer uma surpresa, né, para a Agatha, a Zéana, o Léo, a Tânia, se ela quiser vir, né? É isso aí. Mas a gente estava esperando eles, né? Mas eles vão chegar por aqui e a gente vai se deliciar junto, né? Foi uma ótima surpresa, estava nós esperando. É, mas o nosso Deus é Deus de surpresa. Com certeza! Pessoal, o processo é esse, né? Já tirou todas as receitas, essas coisinhas que tem, deixar limpinho. Aí pode envolver em papel alumínio, levar para o micro-onda por uns cinco minutinhos, que tem o micro-onda, né? Eu prefiro cozinhar na água mesmo. É melhor, porque se você for cozinhar no micro-onda, o homem vai se embora, né? E leva os abrobunos. Pega o garfinho e vai furando. Se ficar cozinhado, dá o dente não muito mole demais. Aí já está no ponto certo, né? É isso aí, pessoal. Estou só fazendo uma demonstração para vocês, para a gente adiantar nossa receita aqui, né? Do jeito que eu fiz, né? Vou fazer todas as morangas. E nessa outra aqui também cortar assim, tirar as sementes. E aí já vai ser cozinhada na panela de pressão. Muito bem. Uns cinco minutinhos ou dez, a gente vai olhando até deixar no ponto certo. Temperatura de quinhentos e cinquenta graus. E o recheio mesmo, né? Que vai creme de leite, camarão. E para finalizar, a decoração com cheiro verde. E um pouco cheiro verde no recheio. O colorau, o tempero está aqui. O alho, a cebola, dá uma refogada. É isso que é uma montanha maior, o quê? É o queijo randado. É, tem que faltar você falar o nome. Pois é, pessoal. Então, por aqui, eu tiro as sementes e depois volto mostrando a vocês como é que vai ficar, né? É isso aí, pessoal. E que o Zé Ana está aqui na correria também, ó. Eu só sei que até a Agatha, que não gosta de abóbora, vai comendo, né, Agatha? Muito bem. Vai comer sim. Olha aí. Tem que provar de suco. Aquilo ali é o... É o feijão verde. Feijão verde. Fazer um tropeiro delicioso. Muito bem, pessoal. Está aqui a receita. Está sendo preparada aqui e vai dar tudo certo, né? Com certeza. E o caranguejo está... Chegando a cor devagarzinho. Olha como ele está ficando douradinho, tá vendo? Isso é uma delícia. Com limão. A gata adora. Pois tinha uma gata lá que não comia de jeito nenhum, caranguejo, né, amor? Já essa gata aqui como é, caranguejo, é? Né, Agatha? Muito bem, pessoal. O Pitera está ali na luta. E eu vou dar uma paradinha. E depois a gente continua de novo, pessoal. Né, meu anjo? É sim, pessoal. Não é, Giseana? Então. Vai pra cá. Muito bem, pessoal. E depois a gente continua. Pois é, pessoal. Graças a Deus. Chegou uma visita também muito maravilhosa. A dona Taininha, né? Que é mãe de Léo. Não podia faltar, né? Mas no coração de vocês, né? É isso aí, pessoal. Não podia faltar. Está aqui, pessoal. Olha aí, ó. Considero muito ela também, pessoal. Graças a Deus, ó. Estou dando um abraço nela agora aqui. Uma família. Você é uma família pra mim também. Graças a Deus. Eu adoro todos vocês. Olha ali que tela. Ela está no outro lado ali, ó. É a continuação da nossa família. Estou aqui me apogando os ingredientes pra botar no camarão, no recheio. Muito bem. Ah, é? E aqui está os abobrinhos. Já está cozinhado. Está esperando só o recheio. E o Zé Ana está tirando as casquinhas do camarão, né? Estou aqui dando minha colaboração. Muito bem. Para esse almoço maravilhoso, hein, família? Eu estou feliz, eu estou feliz, eu estou feliz mesmo. Ô, 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 essa abobrinha vai para o forno, né? Ela já foi cozida, não foi quitariana. Cozinhei em cozimento normal, no fogão. Mas pode ir para o forno micro-ondas ou forno do fogão mesmo. Beleza. Por uns minutinhos, Aladinha, no papel Aladinha. A coisa mais linda de vocês é maravilhoso, não é? E está aqui os abobrinhos, né? Ela disse que já cozinhou ou foi morto? Já está cozinhando. Ela disse que cozinhou, pessoal, mas não estou vendo a linha. Ela está com barulho, só vou dar. Né, dona Tédia? É. Não tem jeito, não. A gente está aqui, saindo. Daqui para as duas a gente come, né? Come, e agora vou olhar aqui o caranguejo. A gente está fazendo ali. Olha o caranguejo aqui, né? Olha aí, olha aí. Então ela está refogando o alho, né? O alho, já dei uma refogada no alho. Botei a cebola agora. Vou dar uma refogadinha também no camarão. Vou apagar aqui um pouco para a gente cuidar ali no camarão. Aqui já está pronto. Pois é, pessoal. E o caranguejo está quase pronto, ó. Está aqui no fogo. Você recorda. A parte do outro abogado aqui, vou esperar sair a pressão para depois eu abrir. Muito bem. E a parte da tampinha do outro abóbora já está aqui cozinhada, né? Cozinhada também. Para ficar al dente, não é para cozinhar muito. Ficar al dente. Cozinhou um pouco, ó. Muito bem, pessoal. A tampinha do... Do outro abóbora. É. Vai ficar estilo com a menina. Está aqui. O caranguejo aqui. Já está pronto. Eu vou enfiar o galfo no casco dele para ver se está bom. Porque tem que entrar o galfo no casco. Quando o casco estiver mole, aí que ele está pronto para comer. É assim, dona Tânia? Com certeza. O casco mole? Como é que é? Tem que enfiar o galfo no casco do caranguejo? Para ver se está... Se está mole. Com certeza. O que é que o seu Chico não faz para contrariar a gente, né? Ele que a gente traz o galfo no casco do caranguejo. O barbeador estava voando. O barbeador estava voando. O limão está no meu anjo. O limão está na bolsa aí. Ele estava tratando o caranguejo e me pediu um barbeador. Para tirar o pelinho do... Ele todo sério. Oi, Joséana, pega ali o barbeador. Eu fui para pegar. Quando chegou era para barbear as perninhas do caranguejo para tirar aquele pelinho. Eita, pessoal. Vamos ficando por aqui e depois a gente começa de novo aqui mostrando alguma coisa. É assim, na hora que for comer. Muito bem. Olha aí, pessoal. Está aqui. O caranguejo está douradinho. Está uma delícia já, olha. Olha. Na moda. Caranguejinho com limão, olha. Sem algo. Na medida. Olha aí, pessoal. Douradinho. É isso aí, Quitera? É isso aí, pessoal. Olha aí, vencendo o seu Chico aí para todos os nossos inscritos, seguidores, parentes, amigo, vizinho. Olha aí, seu Albani, caranguejo vizinho aí, olha. Seu Décio de São Paulo, Vânia. Todos os meus inscritos aí, a dona Gigi de Rio de Janeiro. E também a irmã Elza da Inglaterra, o irmão Apolônio, está convidado também. A Alice Marisco do Japão, a Mary. A Alice Marisco do Japão, né? A Alice Marisco do Japão, né? E a Joana Fiske. A Joana Fiske de onde? De Japão, né? É. De Japão, da Suíça e todos os meus inscritos e seguidores que estão convidados aí para vir comer. É, do mundo inteiro. Muito bem. E daquela cidade chamada Corambola, né? Corambola, como é o nome? Da África. Como é o nome? De todos os lugares. É, de todos os lugares é melhor, né? Porque senão o seu Chico sabe falar. Não se esquecer de ninguém, né? É, isso aí. Não estamos se esquecendo de ninguém. Todo mundo pode vir comer um caranguejinho aqui. E os abrobinhos morangos aqui que a Joana está preparando aqui já, né? Com certeza. E a Dona Tânia ali está só esperando ali a delícia que está saindo logo, logo. Né, Dona Tânia? Com certeza. Muito bem. Com certeza, pessoal. É isso aí. Olha, meu. Mostra aqui. A Janefoguei o alho e a cebola. Agora vou dar uma refogadinha no camarão, gente. A minha irmã tirou as casquinhas, né? As casquinhas. E aqui a carne do camarão. Vai pra ir, pessoal. Nossa. Pra depois entrar aqui o creme de leite. Eita. O coentro, né? O coentro. O gostinho, o tomate. Eita, que delícia, pessoal. Vai ficar uma delícia. Nossa. Fazer o recheio da nossa maranga, né? Hoje aqui está sortido, pessoal. Uma delícia. Não, o seu Chico hoje está arrumado todo nessa cozinha. É, está do jeito que o seu Chico queria. Graças a Deus, pessoal. E graças a Deus, pessoal. Não estou tomando mais remédio de pressão. Não estou tomando mais aquele remédio controlado. Realmente estou curado para a honra e a glória do nosso Deus lindo. Graças a Deus. Graças a Deus. Tomava remédio de pressão. Tomava remédio por nervo. Mas aquilo era um aperreio que eu estava sentindo. Aham. Né? Verdade. Mas graças a Deus, para a honra e a glória desse Deus lindo. Me curou. Em nome de Jesus. E só tenho que agradecer esse Deus. E agradecer cada um dos meus inscritos. Que está torcendo, orando pelo seu Chico, dona Quitéria, o Emerson. E sempre está seguindo o canal. E eu agradeço tanto vocês. Amém. E depois o seu Chico mostra de novo aqui algumas coisas que a gente está cozinhando aqui. Pronto, pessoal. Já ficou pronto o recheio da base da abóbora moranga. As mini abóbora moranga. E vamos rechear também esse abóbora aqui. Cozinhe na panela de pressão até ela ficar cozinhadinha assim. Não muito mole. Não em cinco minutos. Já está bom. Desligou deixar a pressão sair por ela mesma. E aí já fica prontinho. Aí só é botar o recheio. Vou começar pelas pequenininhas. Não pega muita coisa não, pessoal. É só a base, né? E fica uma delícia. Tamarão com creme de leite, um pouco de cheiro verde, cebola, tomate. Vou botar menos que ainda tem que vir a tampinha aqui, né? Não vai dar para fechar. Cheiro verde. Que delícia. Fala exuberante. Eu gosto quando você fala exuberante, cunhada. Está exuberante, pessoal. Eu já estava até esquecendo desse detalhe, pessoal. Mas eu agradeço a Deus e minha cunhada por ter me lembrado. Vai ficar exuberante. Vai sim. As morangas de Quitera. A Monalisa e a família, a gente estava se programando para agora em agosto, você vir na nossa casa para comer essas abóbora morangas recheadas. Se sinta aqui com a gente, né? Saboreando essa delícia. Quem sabe a gente pode ainda se encontrar e fazer junto essa receita, como eu estou preparando aqui com todo carinho, junto com a minha irmã, a minha, a sogra da minha irmã que está aqui, né? Que é uma gracinha. Olha ela ali. Linda. Vai saborear essa delícia. Está exuberante a senhora. Exuberante. Só esperando. Só esperando. Já já fica pronto. E a receita é simples, pessoal. Aqui nos tentos fica pronta. É. Se você fosse receber uma visita no seu caso. Nos tentos está prontos essa receita para mexer. Chegamos aqui de manhã. Já vai dar duas horas e o avocinho saiu. Que delícia. Que delícia. E é bom quando demora assim que fica mais saboroso ainda. Já foi. O carro fica com mais apetite. Com certeza. Né? É. Pois é, pessoal. Está aqui essa maravilha, né? Eu já fiz. Não tinha feito as minhas mini morangas com o camarão, que lá só tinha camarão salgado na filha. É. Se tinha algum lugar camarão fresco, nunca a gente encontrou para comprar, não. Pois agora estou tendo o prazer, o privilégio de fazer aí na casa da minha irmã, viu? É, quem dá o prazer sou eu. Aí está aí, pessoal. Botar um pouquinho de cheiro verde por cima e depois vou botar a tampinha da... Mas essas aturas não tem cheiro verde mais, não. Porque do carro que está com fome está azul, né? O cheiro já está azul. Pois é, pessoal. É, só para dar um... Um gostinho, né, amor? É. Fica bonitinha, né? Bonitinha. Bonitinha. Ela vai ficar bonitinha na fita, né? A moranga. E a pois. Muito bem. Aí os textinhos dela estão aqui. Agora tem que ver qual é de qual aqui. Eita. Veja aí, gente. Aí brincando de... Como casinha de boneca, sabe? Tá. Para dar certo o textinho. Acho que esse... Ficou. Pronto. Aí fica tudo lindo, maravilhoso. Está vendo, pessoal? É isso aí, pessoal. Esse. Ela inventou de fazer charuto. Eu comi tantos charutos que fiquei bêbado. Isso daqui, ó. Nunca tinha fumado charuta. Charuto de camarão, foi bom? Não, menino. Charuto é de couve, gente. Ah, de couve. Ou de repolho. Faz tipo... Com uma... Como é mesmo o nome? Aquelas coisinhas. É. É. É isso mesmo. Eu esqueci, pessoal. Que é de farinha do trigo que você faz. Que nem uma panqueca. Você... Uma panqueca. Com recheio é a mesma coisa. Você vai usar... Fica tudo gostoso. Está convidado aqui o seu João. E a esposa dele é a dona... Fátima, né? É sim. Aqui, pessoal. Que maravilha ficou, né? Agora eu vou... E o... Como é o nome dele? Itabira? Itabira é o Ivanildo. O seu Ivanildo está convidado para vir comer a bobinha morango. E o... O filho dele, Raul, né? O filho do senhor Raul. E a esposa... Esqueci de botar um queijinho. E a esposa... A Cida. Cida. De Itabira. Vocês também, viu? Justamente. Então, convidado. Todos os meus inscritos... Do Japão, da América Latina, dos Estados Unidos, Canadá, França, Bélgica... É... Nesses cantos longe do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Está convidado. Até daquela cidade que tem aqueles... É... Carambola, como é o nome? Que canta aquelas músicas, é... Angola. Angola, sim. Está convidado. Viu, pessoal? Para vir comer aqui. Estou agolando. Estou agolando, sim. Até que fiz saiu, não foi? Angolando. A casa é pequena, mas cabe a Angola toda. Todinho cabe. A gente dá os oito. Do Japão, dos Estados Unidos, da China. Todo canto. Olha ali, ó. Uma delícia aí, ó. Na medida, pessoal. Graças a Deus, vai dar tudo certo. E já está dando certo. Que delícia, pessoal. É isso aí. Se sentem aqui, viu? Com a gente. A sabor dessa... Está bobinado para caber camarão. Acho que eu ainda vou ter que pescar com o sapo. Porque não está dando... Não vai dar, não. Ah, meu... Desce os pulos. Rapaz, você não vai esperar. Foi caixa de camarão aqui, meu. Acho que 500 gramas, foi? Ou foi 400, tudo isso? 400 gramas. Pronto. Uma caixinha de creme de leite, pessoal. Deu para botar o recheio das moranguinhas menores. E esse daqui. Vai ficar bem recheado. Vai mesmo. Está menino. É, só vai dar ele. Eita. Oh, delícia. Bom, mas vocês já sabem que a porção de camarão... É... Já sabem. Vocês podem comprar qualquer tipo de abóbora na feira. O formato que vai dizer a vocês como é que querem. Só é cozinhar ou no micro-ondas. O tempinho que ele fique cozinhado al dente. Não muito mole. O outro estilo panelinha, que é para botar o recheio. Que é a base do recheio. E faz com farofa pronta. Dá uma refogada no camarão, mistura a farofa pronta. E pode botar no recheio da moranguinhas. E fica bom também. Em vez de usar creme, ou assim que nem eu estou fazendo. Carne seca. Linguinha, calabresa. Dá a criatividade de cada um. É. Não tem afeto com camarão ainda. Mas hoje eu estou tendo esse privilégio aqui. Muito bem, pessoal. Está aqui a delícia. E... Maravilha. Depois a gente vai mostrando mais, né, meu anjo? É, mas deixa eu finalizar esse aqui para eles verem como fica bonito. Muito bem. Deixa ela dar o fome especial. A abóbora é maior. Essa é a maiorzinha. Bota um pouquinho do peixe. Viu que lindeza que fica? Aí vem um tostinho dela aqui, ó. Vai cobrir um pouco mais. É. Veja que maravilha, né? Olha que maravilha, pessoal. E a gente vai montar o resto da mesa. Depois vai ter outro cenário ainda, né? Vai colocar e vai ficar tudo lindo, maravilhoso. Pois é, pessoal. Está aí. Depois a gente continua, né, meu anjo? É. Pronto, pessoal. Aqui já ficou pronto o nosso almoço especial de sábado. Graças a Deus. Amém. Com a mini abóbora moraga recheada com camarão e creme de leite, ó. Está uma delícia. Hum. Caranguejo, né, meu anjo? Não, um não. Tem mais de um. Tem aqui. Caranguejo. Eu não entendi. Tem outro caranguejo. É. Sete caranguejos. Caranguejo, né? Caranguejo. Caranguejo, o sá. É. A gente tira ele na lama e bota ele no caçulá. Ah, está aqui, pessoal. Essa delícia para acompanhar. O feijãozinho tropeiro que a minha irmã preparou. Uma vinagrete. Um alô branco. Uma melancia também para acompanhar, né? Ainda sobrou um pouco de recheio que está aqui. E um queijo ralado. Quem quiser mais um pouco, eu já coloquei, né? Mas se quiser mais um pouco, está aí. Graças a Deus. E um fiverante, né? Fiverante. Um refrigerante para acompanhar também, né? Agora só saborear. Essa delícia. Agora, pessoal, é só saborear. Pode se saborear aí, viu vocês aí que eu estou aqui. Agora eu sou o Zé, o Emerson. Eita, é. Sou o Câmara agora, pessoal. Agora, primeiramente de tudo, agradecer esse Deus lindo. Maravilhoso. Eu creio. Essa família maravilhosa que nos acolheu. Estamos aqui fazendo esse almoço delicioso. E era para você também, né? Mas a gente não acolhe assim. Foi milho de uma hora. Eles avisaram hoje. É. Aí o Léo precisou. Dar uma saída na família. Mas ele está convidado. Todos os meus inscritos, seguidores, parentes, amigos para vir se deliciar aqui desse almoço maravilhoso, né? E lembrando que quando quiserem vir fazer alguma receita na minha casa, as portas estão sempre abertas. É um prazer. É um prazer. E eu guardei com todo carinho essas abóboras lá colhidas da roça, gente. E trouxe. E hoje está aqui essa maravilha. Que eu ainda não tinha feito com camarão assim. Só encontrava salgado lá na feira. Não tinha feito ainda com camarão vivo. Aí resolvemos fazer com ele com gelada. Essa é uma maravilha. E junto com pessoas maravilhosas. Maravilhosas. Que teve lá com a criança. Maravilha. Deus abençoe. E para mim está sendo um privilégio. Porque assim, eu não estava esperando. Não estava dentro da minha programação de sábado. E quando eles ligaram para mim, foi sorriso de canto a canto. Tanto eu como a Ágata. E assim, me sinto privilegiada porque ela poderia ter ido na casa de qualquer outra pessoa. Mas ela escolheu a minha casa. E eu estou muito feliz por isso. Foi isso aí, meu pessoal. Quando eu disse que tera, eu vou ligar para a Joseana. Que a gente ia fazer em casa essas coisas. Não foi, amor? É, mas almoçar em casa, pessoal. Uma delícia dessa. Só eu e ele. É, concorda. Não aceita. E aqui é mais gostoso, né? Ah, pois é, pessoal. Graças a Deus. E o pessoal está trabalhando, mas muito ruim do horário de almoço. Dele para voltar para trabalhar. É, infelizmente não deu. É, e outra vez a gente vamos fazer com lagosta. Com outros tipos de receio. O nosso filho já pegou junto com a gente. Mas assim, hoje não deu. Mas na próxima semana. A gente problema direitinho. Aí dá para todo mundo participar. E convidando também a Miriam para vir provar desse caranguejo. Oh, meu amor. Estefani. É verdade. Diego. Miriam gosta demais. Convidando também a... Eu falei o nome dela. A Rosa. A Rosa. A irmã Rosa, de Rio de Janeiro. E aquela... A irmã Silê e a família. A irmã Silês e a família. E... O que eu falei o nome dela? Dona Creuza. Está convidada também. Tudo para... Para vir comer. Para gloriar. É isso aí. Com certeza. E essa família de Caruaru. O seu Jailson. É a... A Nena. A dona Nena. O Jeite. O Jeite. A esposa dele. E a Josque. É isso aí. Muito bem. Está convidado todos vocês. De mundo inteiro. Está convidado. Vão? E vocês podem se servirem, viu? Fica à vontade, Toninha. Com certeza. Chegou a melhor hora. Agora Silê esqueceu. Deixa eu pegar aqui. Não tem nada não. Mas é assim pessoal. Aqui é no estilo agrústico, viu? É. Porque não tem nem uma tatuária. Não tem uma tatuária. Está tudo bem. Cadê? Faltou uma toazinha para o arroz e o feijão. Para você colocar. Vamos embora. Olha aí pessoal. É maravilhoso. Viu esse almoço? Se sintam aqui cada um de vocês com a gente. O pouco que a gente vamos fazendo, vamos mostrando. Né meu anjo? É assim. Tudo simplesinho. Um almoço simplesinho. Mas que fica uma delícia. Então está aqui. Nesta maravilha. Muito bem. Tem caranguejo né Agatha? Agatha nunca foi o caranguejo. Tu gosta Agatha do caranguejo? Sim. Está uma delícia. Apenas. Convido toda a minha família aqui também de Maceió. Né? A Fala Bastiana está convidada a Fofa para vir se deliciar. É um abraço da Fofa. Inclusive eu estive lá, mas ela não estava em casa. Ela tinha saído para resolver outras coisas. Ela foi tirar uns cocos para fazer azeite no coco. Na próxima tem a Fofa. Fazer azeite. Fazer azeite. Convido a Fofa, minha irmã. Convido a senhora. Convido a Cinha, Max e Biliano. Convido a Tonha, minha irmã. Convido a Vitória. Convido a Ana e família. Convido o meu irmão Mário da Mata do Rolo. Rubens e família. Luizinho, Cissa e a família. E é assim, pessoal. Graças a Deus. Estou muito feliz. Convido o Wilson, né? A esposa dele. Convido a Cristina. A Núbia. Lucineide. O esposo dela, o Leôncio. Ela é essa, né? Eu chamei Leôncio. Né? Dona Socorro. Ela pode vir comer caranguejo. Com certeza. Eu não deixei ele muito mole. Está meio com casco duro, né? Amanhã eu estou lá. Vou passar o dia com ela. Mas dá para comer o caranguejo ainda não? Dá. E aí, dona? Está ótimo. Muito bem. Está uma delícia, pessoal. A salinha não ficou com muito sal. As coisas, tudo é equilibrado aqui, né? Muito bem. E o nosso Deus lindo é o primeiro convidado dessa ceia maravilhosa. Sempre, sempre. Né? Ele é o centro de tudo. É o centro de tudo, pessoal. Pegando com o gesto, Zé. Ué, que delícia. Nossa. Seu Chico está com água na boca. É uma delícia. Filma você também um pouquinho, né, seu Chico? Olha aí, Zé. Só ele quer que a gente apareça, né? Pera aí, viu? Pois é, pessoal. E depois a gente continua de novo mostrando, viu? Pois é, pessoal. Estou aqui se deliciando desse caranguejo, olha. Olha aqui, que delícia. Abri agora. Gordo, mole. Gordinho na medida, amarelinho mesmo, olha. Que delícia. Está convidado o seu Antônio para ver se deliciar aqui. O seu Antônio de São Paulo, né? Ah, quer passar comigo? E a família aí, seu cunhado, a irmã. Está uma delícia, olha. Nem sei o que quer, né? Não sei, pessoal. Inclusive, agora falta sobremesa. Vai para sobremesa. Não é fracasão. É para sobremesa, pessoal. E dona Tânia? Se as moranguinhas, né? E dona Tânia, quer que lida? Olha, dá uma delícia. Olha, está tão doce que a abelha quer vir posar. Olha aí. Que comida doce. É uma benção. É mel que deu na prática na minha vida. É abelha mesmo. É abelha, é o meu, olha, irmã. É, olha. Olha aí. Ai, coisa linda. É coisa doce que Deus vai fazer na nossa vida. Com certeza. E já está fazendo. E vamos ver a coisa. Ainda acompanhada, olha, com a geleiazinha de pimenta. Que não é a da minha irmã, mas também está muito gostosa. Mas é uma delícia, olha o meu. Só está faltando aqui uma capiroscazinha, né? Olha, a cara do seu senhor. Nós não somos não capiroscazinha. O senhor não somos, né? Mas para quem gosta, é. É, é. Está com nível. E a pessoa que gosta, o menino não ia sair daqui. Essas patinhas são delícias. Tem coisa melhor não, né, Tânia? Pois é, pessoal. Está uma delícia. Que tela também está ali se deliciando, né, meu amor? Aqui, balançando as orelhas com essa delícia. Muito bem. E eu estou convidando a cada um de vocês para vir se deliciar. E eu tenho mais que agradecer a Deus por Deus ter consentido eu, nesse dia maravilhoso e lindo de sol aqui com essa família linda e maravilhosa. É uma honra. É isso aí, meu amor? É uma honra mesmo. É uma honra. E todos vocês estão convidados. E minha esposa agora vai ter um versículo, meu amor? A gente vai acabar. O salmo primeiro, verso 3, né? Que tudo quanto cada um fizer é como um ribeiro de água que não seca. Sempre que você fizer o bem, o Senhor vai sempre manter esse ribeiro de água com bastante água. Nem tudo que você faz dá certo. Então, eu confio tão somente, cada um de vocês que está aí do outro lado, que esse Deus é esse Deus lindo, maravilhoso, que faz coisas grandes, maravilhosas. E cada um de vocês que está esperando algo da parte do Senhor, confia tão somente que ele e esse Deus lindo maravilhoso para fazer. Na hora certa vai chegar, né? Com certeza. Amém. Amém. Pois é. E estamos aqui com esse banquete maravilhoso, né? E o que a dona Tânia tem para dizer? Eu não tenho palavras para agradecer. Para mim foi a maior felicidade, foi uma honra em termos hoje aqui na casa da minha nora, do meu filho. Com certeza. Pense que família abençoada. Uma bênção. Eu tenho o maior prazer de receber e oro muito por essa família. Eu amo de coração. Para mim é uma continuação da minha família. E Deus abençoe. Continue abençoando eles. Com certeza. Poderosamente. Ah. E Júlia, o que você quer dizer? Ah, minha gente, eu estou muito feliz. Como eu disse, eu não esperava ter um dia como esse, né? Um almoço assim entre família. É sempre muito bom estar com vocês. E é só gratidão. Meu coração está cheio de gratidão nesse momento. O almoço estava uma delícia. Minha irmã arrasa, como sempre. Fez tudo com muito carinho, com muito amor. Estava tudo muito gostoso. Foi nós duas juntas, né? É. A Agatha está ajudando. Eu dei uma colaboração. Até eu trabalhei nos carangueiros. Foi, foi. Foi. Estamos felizes, né? Por estar junto. Com certeza. Estamos unidos. Estamos em paz. Que a paz é a melhor coisa do mundo. Não tem dinheiro que pague. Entendeu? Você pode estar onde você estiver. Mas se você estiver em paz, você tem tudo. Tudo, tudo, tudo. E se você tem Deus e coloca Deus em tudo na sua vida. Em tudo que você for fazer. Tudo dá certo. Tudo dá certo. Deus é maravilhoso e Deus é necessário na vida de todo mundo. Amém. Graças a Deus, pessoal. É isso. E todos os aniversariantes, né? Que sentam aqui também para vocês. Isso. Graças a Deus. É o que Ele promete dar, né, minha dora? Isso. Com certeza. Tudo é no tempo dEle. Isso. Tudo é no tempo dEle. E do jeito dEle. E o jeito dEle é o melhor. Podem ter certeza disso. É isso aí, pessoal. Tudo que Deus dá é o melhor. Isso. E a gente também tem que dar o melhor para o nosso Deus, né? Lógico. A poesia pessoal. Que Deus ilumine a todos. Que tenham um dia maravilhoso e uma noite na presença de Deus. Amém. E está aqui esse caranguejo maravilhoso. Mandado por Deus também na nossa casa. Amém. Amém. Tem a paz de ver ainda, meu amor. Aqui na casa da minha irmã, né? O privilégio, a alegria, vocês não sabem, a emoção que eu estou tendo, né? Minha irmã lá com a minha sobrinha lá na roça que trabalha no meu jeito. E agora a gente está aqui se deliciando. Vem confundir. E ainda trouxe a filagem. Como esse Deus é lindo. É lindo. Não, Deus é lindo. Eu não canto de Deus. Deus faz assim, né? Ele é lindo, pessoal. Todos vocês, meus inscritos, são maravilhosos e lindos também. Porque todos vocês, é benção de Deus. É benção. E que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Mandando paz, saúde e felicidades. Amém. E que todos fiquem com Deus, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.